A CIDADE NO BRASIL 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 Conhecido Sem violência Mas com decisão Crow пол près Com ambiental Com desarrollo Com organização E aqui tem vários Depítulos 낄리as instancias Nós precisamos nos educar A paz O que a violência aqui na pele de todo o mundo esse agente não se deixa como um filho pela sabedoria de Deus e pelo amor de Deus a gente se faz também de vítima se torna a juventude aqui então eu queria em nome de todos nós da igreja da igreja católica da igreja evangélica as pessoas todas de boa vontade que nós assumíssemos três atitudes concretas a primeira a nossa igreja católica esse ano declarou um ano da paz um ano para a paz fazer com que cada um de nós se convença e devemos ser construtores de paz começar com a nossa casa na escola na rua no trabalho nas igrejas enfim em todo lugar eu sou da paz estamos repetindo estamos repetindo eu sou da paz mais uma vez eu sou da paz mas eu e o meu eu fica como é que fica eu e o meu eu e o meu nós 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 somos da paz estamos repetindo nós somos da paz mais uma vez nós somos da paz quando uma paz que quer justiça que quer condições de vida para a dor que uma paz que não quer corrupção que quer que as políticas públicas sejam prelaçadas nós somos da paz segunda a divindade concreta a igreja católica com as igrejas evangélicas com outras muitas entidades desenvolvendo está promovendo aquilo que todo mundo deseja que está na boca de todos os políticos de todos os partidos a reforma política vamos repetir a reforma política e um dos elementos que é o primeiro da reforma política é a questão do primeiro para ajudar as companhias eleitorais que são caríssimas caríssimas então se nós queremos ser capaz e construir uma baixada melhor vamos assinar esta parte do sinado vamos colaborar não tenhamos medo ele chega no espírito mas fica com medo medo de que depois alguém que saiba tenha ser da montaníma tem nenhum perigo todos falam de que precisa de forma muito provável os candidatos não falavam isso provável então nós temos que fazer nós igrejas nós cristãos em nome da nossa fé em nome da vida para que não haja mais sangue que não teremos do sinado não mantém já tenho setenta anos sim irmão com a assinatura valeu ouro porque para chegar um milhão e seiscentas mil no marco de sua menina de Mãe de Holanda e de Jesus Antio e se escutando o nosso cristão em nome da nossa fé nos escuta terceiro eu vou falar com a gente fora, mas também com Carlos, nós temos uma entidade que reúne cristão de todas as pessoas que reúne também gente não é tanto de igreja de fé, mas é gente que quer um prazer melhor que quer uma baixada mais serena mais tranquila que a gente possa ser de manhã na esperança de ir para a casa ele não é a casa do nome do homem então, nós temos um fórum de Itabaixada que estão associadas tantas outras entidades que querem ajudar que querem ser a voz a voz do nosso povo é suma partidária só que é o governo da população então, quando for uma Itabaixada nos convida a alguma manifestação a algum março pacífico mas significativo que a gente não fique que a gente não fique mudada no banco em casa no sofá não fique mudada assim vamos juntos vamos manifestar de forma ordem de forma moderna de forma cristã que nós queremos a vida e não a morte queremos a vida queremos a vida para nossas crianças queremos a vida para nossos jovens trabalhadores trabalhadores e trabalhadores queremos a vida de uma delícia indica para nossos idosos Deus nos ajude poderiam também que ele apresenta a tua causa e a sua história que o Senhor não podia ficar terminando na forma que a gente tem que fazer para nós nos sentar para uma marchada de vida e do mundo aquele da Bíblia também pode vir aquele da Bíblia trabalho para a juventude para as crianças e para a família de todos pois é como o Senhor já falou o Fórum Vida Baixada foi uma iniciativa da nossa comissão um esforço de poder defender a vida que a nossa Baixada foi um mês o Fórum procura ser um espaço em reunião em todas as boas iniciativas a favor da vida que tem a nossa Baixada são muitas iniciativas são muitos esforços bons mas que sozinhos é muito difícil poder enfrentar todo esse problema da violência e da extremação da nossa Baixada que nos municípios então o Fórum procura de reunir todos esses esforços para a gente com a força para fazer com que as autoridades do governo do estado dos municípios e até o governo federal tenham um olhar mais serioso para a nossa Baixada procure ver e atender as necessidades de segurança de mobilidade urbana de educação de saúde e damos outros serviços públicos que necessitamos para quem vai mais vir a nossa Baixada como disse da Uniciana a gente apoia e organiza diferentes atividades uma delas vai ser por exemplo a caminhada lá em Peimados de 11 de abril e é também para comemorar não comemorar celebrar mas para fazer memória as urínas da chacina como é a mesma de hoje que a caminhada de amanhã então sozinho a gente não consegue fazer nada por exemplo se na caminhada de amanhã houver só cinco pessoas ninguém vai se encontrar com isso vai se na caminhada de amanhã houver três mil pessoas isso vai chamar o povo da Baixada está se organizando para reclamar os seus direitos e eu acho que esse é o nosso esforço da nossa procés que sempre tem lutando junto com outras unidades junto com outras igrejas na defesa da vida da nossa Baixada então nós estamos aqui também expressando nossa solidariedade a Luciene a Silvano e as outras os outros familiares das vítimas da Baixada e da Baixada e tantas outras as vacinas que a gente como ensinava a nos ficar há muito tempo então nós estamos para assumar e para apoiar e defender a mãe obrigado obrigada obrigada a todas as entidades que vamos somar precisamos cuidar quero você que rejudece os nossos seguidores e quero dizer o que a gente está aqui para dentro e o que a gente pode ser o que a gente tem que falar muito bem é o orgulho de mais uma vez a gente está aqui mais um ano né gostaria de agradecer a Tio Zé mais uma vez nessa polícia em homenagem a gente vai na chacina e dizer que eu tenho nome eu não falo comigo a gente não se ouviu se a gente está com os pés juntos e a gente não compara a gente está de uma gente não achar a gente ela está no prédio 29 todos os dias a gente vê mais um jogo no meio mais um homem para a dor para a pintura mais uma vez para essa violência seja pelo tráfico seja pela polícia seja pela polícia não importa O que importa é que as dúvidas estão sendo tiradas, que os jovens estão morrendo, que as pessoas estão morrendo e que o direito da vida hoje está paralisado. A gente não pode deixar esse ponto de novo, que a vida é um dom de vida, um dom de Deus, um dom precioso demais para a gente deixar o que tinha essa vida, se achando o direito de tirar essa vida, porque o que nem tem esse direito. Então, mais uma vez, peço que as pessoas cheguem até o momento de estar caminhada, nos dias que a gente está saindo, a gente está saindo, a visora de políticos, a viadura, que perto da viadura, que a viadura trabalha junto, e na viadura a gente vai sair, e as duas horas a gente vai se consagrar, a duas horas a gente está saindo, para fazer o percurso, e foi feito no dia da chacina até o final, na prova da morte, fazendo a homenagem, as vítimas desapareceram, mas principalmente, é um ato de protesto, um ato de união, de todas as instituições, família, amigos, e pessoas que têm que dar consciência, que a gente tem que lutar pela vida de todos, porque amanhã, um de vocês pode ser a vítima, qualquer homem pode ser, qualquer familiar pode ser, então a gente tem que lutar, se unir, e eu peço que quem puder, esteja um ano, duas horas, para a pessoa, para a gente fazer essa gravada, pedindo paz, pedindo justiça, e pedindo o fim da eternidade, né, para achar os movimentos, obrigada. cuidado, cuidado, cuidando, para sempre, que eu daremos, nunca, esquecimento, bem, sempre, que eu daremos, nunca, esquecimento, obrigado, 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 e vamos nos recordar então o que nos dizemos que o Senhor termina todos para a paz e nós confiamos nas forças humanas justas, somando com essa força maior é Deus e vamos nos recordar